Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betting. Pois é, grande sabedoria, modesta sabedoria, humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender, sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Inteligente a jogada do garoto. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Meteu o bico lá para frente. Lá vai ela pela lateral. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Agora é uma boa chance, ele está sozinho. O assistente levantou a bandeira. Olha, para mim, mesma linha. Medimento indiscutível. Meteu o bico nela o goleiro. Um lançamento cumprido do lado do campo. Lá vai a bomba. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Desfachou lá para frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Uma defesa espetacular. Que maravilha. Mandou de longe para a área. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Um passe rasteirinho. Beleza. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Já arrumou a bola para a segunda etapa. O Atlético Paranaense jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Foi esse pequeno detalhe. Bateu! Gol! O time passa à frente no placar no segundo tempo. Olha que peixinho bonito. Dá para dizer que ele acertou o peixinho na mosca. O Atlético Paranaense saiu na frente. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. O chute subiu demais. Errou o alvo. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos. Hamilton, na teoria... Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Estamos agora com dois a zero no placar. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Ele mandou uma bomba, mas o goleiro conseguiu chegar. O gol não saiu por azar. Foi um belíssimo contra-ataca. Fez o passe por entre os zagueiros. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Essa bola... Ih, rapaz, foi lá para frente. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. GOOOOOOOL! A goleada só aumenta. Que fase! Com três gols na frente, já dá para comemorar. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Agora no placar, 3 a 0. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Que grande bola metida ali pela ponta. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Mandou ali na marca do pênalti. Tirou do goleiro, mas ela foi na trave. Jogou para o lado que estava a mirada e pôs só bem na casa. Um passe rasteirinho. Beleza! Não!